Hoje é dia de São João Bosco. E porque é dia de São João Bosco, o Sr. Paulo Jorge Ribeiro vai aqui conversar um bocadinho connosco. Olá, Sr. Paulo Jorge. Ora, muito bom dia. Ora, o Sr. ainda não sabe que de lado o telefone ficaria todo na imagem. Ah, tem que vir ao telefone, não é? Se não se importar, eu preferia, ficaria muito melhor. Mas é com a opção de rodar, porque se tiver a opção de rodar, o Sr. não fica deitado, porque deitado não dá jeito a esta hora, não é? É a opção de rodar. De rodar. Sabe como é que roda a imagem? Ah, espera aí, espera aí. Eu espero, espero. Tem todo o tempo do mundo. Não sei como é que se roda. Ouvir dizer é que o Sr. Paulo Jorge ao meio dia e meia tem que se ir embora, não é? Pois, exatamente. Ora, aí está. Deixa ficar assim, Paulo Jorge, deixa ficar. Ó Paulo, eu não sei se estavas atento à conversa que eu estava a ter aqui com o Sr. Fernando Pereira. Não, 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 não estava, aliás, curiosamente, estava aqui eu a ver umas fotografias do local onde eu estive em Itália, em Becci, que é a Serra de Ombosco. Certo. Fica a 30 e poucos quilómetros de Turim. Sim. Uma aldeia onde neste momento tem um desenvolvimento já considerável e anormal, porque foi a Serra de Ombosco e é que é, digamos, a parte principal, digamos, desta grande obra onde nasceu o João Melchior Bosco. Certo. Mais conhecido por Dom Bosco, e onde se encontra atualmente em Turim, mas ele nasceu em Castelo Novo, fica perto ali de Becci. Portanto, nasceu a 16 de Agosto de 1815, portanto, já lá há muitos anos, não é? E morreu em Turim a 31 de Janeiro de 1888, faz hoje, portanto, anos. Foi um sacerdote católico italiano, fundador da PIA da Sociedade de São Francisco de Sales, e foi proclamado santo em 1934, aclamado por João Paulo Fundo como pai e mestre da juventude. É padroeiro da capital federal de Brasília, portanto, lá em Brasília tem uma catedral toda em vitrais, muito bonita, onde tem também as relíquias de Dom Bosco, digamos, um corpo, uma réplica, digamos, do original que está em Turim, toda em Serra, e foi depositada, portanto, pelos sozinhos de Turim em Brasília, porque Dom Bosco, na altura, reafirmou que o Brasil, a capital do Brasil seria Brasília. E foi aí que depois, digamos, os governantes, na altura, acharam por bem também, juntamente com a própria instituição, criar uma Brasílica em Brasília dedicada a Dom Bosco. De facto, uma obra extraordinária, quem seguir, quem fosse, digamos, a Brasília, naturalmente que consegue manobrar psicologicamente e fisicamente a grande obra que foi feita lá no Brasil. Segundo a espiritualidade filosófica, Dom Bosco atribuiu, digamos, a própria instituição que ainda existe, a São Francisco de Sales, porque a mãe de Dom Bosco, Margarida Alquiena, era uma devota de São Francisco de Sales, e um dia ele perguntou à mãe qual seria o nome que daria à instituição que queria formar, e a mãe disse, olha, meu filho, gostei muito, já que eu sou devota de São Francisco de Sales, vê, e ele então, ah, então vai ser Salesianos, Francisco de Sales, Salesianos. Portanto, Dom Bosco era um fulguroso devoto de Nossa Senhora Auxiliadora, mais tarde dedicou os seus trabalhos a ela, quando fundou os Salesianos, com sede em Turim, juntamente com a Maria Mazzarella, que foi ela que fundou depois as irmãs Salesianas, porque existem os padres Salesianos, e as irmãs Salesianas que foi, digamos, com o apoio dele, mas com a Maria Domenica Mazzarella, portanto, que fundou o Instituto das Filhas de Nossa Senhora Auxiliadora, uma congregação religiosa de freiras dedicada à qualidade e à educação das meninas mais pobres, não é? Ensinou também São Domingos Sábio, que é santo, a quem escreveu uma biografia hoje do menino, a ser canonizado. Eu também já estive na casa de São Domingos Sábio, que é ali perto também de Berge, é perto da terra de, aliás, da casa do Dom Bosco. A 18 de abril de 1879, um ano após a sua construção da base de Nossa Senhora Auxiliadora em Turim, estabeleceu uma associação relacionada com, já que estávamos a falar de Nossa Senhora Auxiliadora, a Maria Auxiliadora, com tantos compromissos às camponesas e aos camponeses, que estavam ali à volta de Turim, de Valdeu, que é Valdeu, que é Turim, era uma propriedade do Spinardi, uma quinta que era, pronto, não era muito grande, mas já a considerava para a altura, como devemos calcular, Turim, agora tem uma dimensão, é como tu estás no Porto, estás em Saborosa, que é aí perto do Porto, é digamos que é quase tudo junto, não é? E antigamente Valdeuco era um sítio, um dormitório, digamos assim, de Turim, que depois foi, com o decorrer do tempo, uma junção das casas, não é? Com este novo avanço dos novos tempos, e ficou tudo junto, e atualmente, vais a Turim, está tudo junto, não vês, não me vais filtrar onde era Valdeuco e onde é que é Turim, está tudo junto, não é? Portanto, sabe-se que em 1876 de Augusto fundou o movimento dos Legos e a Associação de Descoberadores Salesianos também, Dom Bosco estabeleceu uma rede de organização do centro de Turim para todo o mundo, de facto esta congregação dos Salesianos fundada por eles foi feita em Turim, como disse, e em 18 de dezembro de 1859, Dom Bosco foi ordenado padre. Depois dele falecer, temos o padre Miguel Ruas, que nasceu em 1859 e morreu em 1888, foi o professor de Dom Bosco, que esteve curiosamente em Portugal, antes de três anos, Dom Bosco morreu, porque Dom Bosco era para vir a Portugal, nunca chegou a vir, embora visitou outros países, Portugal ficou por ali, Giovanni Bosco, como ele se chamava, que aliás, como tu sabes, em Turim, em Itália, João, pode-se chamar João sim, mas mais concretamente é Giovanni, Giovanni, que é João, nasceu a 16 de agosto, como eu referi, em 1815, na aldeia das colinas de Beti, em Turim, e ele era o filho mais novo do Francisco Beti, Francisco Bosco, perdão. O pai tinha mais dois filhos do primeiro casamento, o Dom Bosco ficou sem o pai aos dois anos, portanto tinha, como eu referi, dois irmãos mais velhos, o António, o António era um rapaz crescido, mas muito rebelde, e queria que o Dom Bosco fosse trabalhar para o campo, nunca o deixava estudar naquilo que ele pretendia, que era ser padre. Houve uma polémica muito grande na altura, na família, porque eles queriam obrigar, não a mãe, mas sim os irmãos, mas principalmente este irmão mais velho, a que ele trabalhasse com ele lá no campo, mas o Dom Bosco sacrificou-se e foi depois para a casa de um padre estudar. Ele tinha, já na altura, um domo especial de mediunidade, conseguia também captar facilmente as mensagens que ele vinha do além, e nesta altura de 2024, a Igreja Católica e os Salesianos comemoram os 200 anos do sonho de Dom Bosco. Dom Bosco teve um sonho aos 9 anos, que esse sonho se traduziu naturalmente na rede que existe a nível mundial da comunicação, ou seja, neste momento os Salesianos são o que são, derivava o sonho de Dom Bosco que ele teve com a Nossa Senhora Auxiliadora, e foi por isso que ele criou esta grande instituição que está espalhada por todo o mundo. Foi um homem que teve uma série de sonhos, que se empenharam um papel importantíssimo num trabalho que deixou uma impressão notória a nível mundial, é de facto um homem que, diga-se de passagem, é um homem imponente, que tratou com a sua bondade, com a sua dedicação, ajudar os jovens, aqueles que mais precisavam na altura. É evidente que as coisas foram mudando, mas Dom Bosco continua sempre espiritualmente vivo. Eu digo isto porque sinto essa presença comigo, não é? De facto, Dom Bosco foi um homem que, como eu reparei e como eu disse, ajudou os jovens necessitados, não por dinheiro, o dinheiro aparecia, porque já na altura o Papa lhe pedia, estava com dificuldades de construir em Roma uma igreja e disse-lhe, Dom Bosco, já que o Senhor consegue tudo, vai conseguir acabar esta minha obra que eu queria e não a conseguiu acabar. É evidente que sem recursos financeiros o dinheiro aparecia e agora, e atualmente está, onde o Papa Francisco diz que quer ser suportado, não é? É nessa igreja, porque o Papa Francisco, não sei se sabes, quando era miúdo, estudou também nos salesianos, depois foi para os franciscanos e assim sucessivamente. Aliás, conseguiu a sua carreira e depois nos franciscanos. Mas, quando era mais novo, foi nos salesianos que ele trouxerou. Portanto, ele também tem um carinho, aliás, todos os Papas foram de Roma a Turim, ainda é longe, mas também não é assim nada de especial. E todos os Papas têm visitado o colho de Dom Bosco, a casa de Dom Bosco, que é de facto uma obra também notória, uma obra cessa brutal, que começou na altura de Dom Bosco, em Thierry, onde nasceu o Dom Bosco, e de facto é importante visitar esta grande obra da casa-mãe em Thierry, portanto Turim, fica a 30 e poucos quilómetros de Turim, e ir a onde está Dom Bosco sepultado, digamos, as suas relíquias, na basílica de Nossa Senhora Assinadora, em Valdor de Turim. Colocam no GPS, Valdor de Turim, e vão lá dar à grande obra e à casa onde existe a basílica de Nossa Senhora Assinadora, que foi criada por ele, se forem à internet, não sei se tens a oportunidade de colocar aí nas nossas imagens, uma dessas imagens de Valdor de Turim, se pudeste passar, igreja de Nossa Senhora Basílica, de Nossa Senhora Assinadora, em Turim. É uma grande obra que foi formada por Dom Bosco, uma obra que está, sem dúvida, aos olhos de toda a gente, pela primeira vez que isso foi feito, toda a gente na altura ficou de olhos em bico, não é? Como é que é possível um homem sem impostão, conseguir formar nem Turim, portanto, uma obra daquelas. De facto, Dom Bosco migrou com algumas valências para outras partes do mundo, nomeadamente, aliás, para todas as partes do mundo, não vou aqui referir, mas foram mesmo todas. Em qualquer parte do mundo existe uma obra que Dom Bosco criou, ou mandou depois, naturalmente, com o correr do tempo. Foram espalhadas, foram espalhados missionários por todo o mundo, e a obra continuou, não é? Porque, digamos, o patrono faleceu fisicamente, mas espiritualmente continuou, e a obra continuou a desenvolver-se e continua. Dizia Dom Bosco que na altura foi por ela, por Nossa Senhora, que tudo começou, e eu digo, foi por ele que tudo começou. Digo isto com um certo alento, dedicação e estima, porque sinto que a presença de Dom Bosco teve sempre um papel preponderante na elaboração do primeiro pontapé de saída deste projeto. Digo isto com toda a clareza, e não tenho medo nenhum, que ninguém me castigue, porque isto não é nenhum castigo, é uma obra bonita que eu criei, e que continuo com muita dedicação e estima, dedicada a ele, que continua a ser o meu compadre, até eu morrer, naturalmente, e depois de eu ir embora, continua a ser. Portanto, foi uma menção que ele me transmitiu e que eu consegui concretizar. Não sei se continua já a procura da imagem que eu te pedi, para os nossos ouvintes e esportadores estarem a ver, a base de Dom de São João Bosco, portanto, criou em Valdorco, Turim. Estás-me a ouvir, Alexandre? Se calhar não. Estás-me a ouvir? Eu não sei se eu acho que sim, mas de qualquer forma... Paulo Jorge! Sim, estás-me a ouvir. Estavas a chamar por mim, não era? Era, estava a chamar por ti. Então, eu estava aqui a conferenciar com o Sr. Fernando Pereira. Já se vai embora, Sr. Fernando. Muito obrigado, meu amigo. Eu tenho que o acompanhar à porta, porque eu tenho a porta trancada. Está bem, Paulo Jorge? Ah, eu estou... Olha, então diz qualquer coisinha, porque eu já venho ter contigo. Pode ser? Ah, está bem, está bem, está bem. Então vá, até já. Está muito bem. Isto, para quem não sabe, o João Bosco, aos 10 anos de idade, começou a observar a atitude dos seus colegas, de classe, com as lutas, com aquelas discussões que tinham os meninos mais velhos. Tinham medo do João Bosco, porque ele conhecia os pontos fracos e os pontos menos fracos de cada um deles. E o João Bosco, quando era miúdo, convidava as próprias crianças da idade dele e os mais velhos a irem à igreja. Mas antes disso, fazia malabarismo, aquelas provas do circo e tudo mais, para os cativar. Porque senão as crianças, na altura, como eram rebeldes, vivíamos numa altura de uma guerra de Napoleão, não é? Era muito complicado. E as crianças eram um bocado, como dizia o João Bosco, e que lhe apresentou a Nossa Senhora, eram um bocado louvos ferozes, não é? Tinha uma educação um pouco imprópria, mas na altura viviam na rua, foram muitos dos miúdos sem pais, sem família, e para que ele cativava as próprias crianças através dos malabarismos e depois a oração vinha a seguir na igreja e a própria pobreza que ele tinha não o impedia em que fazer coisas bonitas ligadas a Jesus e a Nossa Senhora, na qual ele sempre destinou as suas crenças e os seus pontos essenciais. Falamos aqui que em 1925 também Dom Bosco teve o primeiro de uma série de sonhos, em 1825, onde desempenharam um papel, como já referi há pouco, importante na perspectiva do seu trabalho na congregação que depois veio a ser criada. O primeiro sonho deixou uma impressão profunda nele para o resto da vida, que foi, segundo as suas próprias memórias, aparentemente Dom Bosco viu uma multidão de meninos, portanto, meninos muito pobres, que brincavam e tratavam-se mal, um dos outros, e depois veio um homem que aparecia com roupas nobres, que era Jesus Cristo, um homem imponente, um homem que lhe disse que ele teria de conquistar os seus amigos, e viu-lhe-lhe aos socos, aos pontapés, e criar uma gentileza de bondade. Portanto, ou seja, começar do zero, começar a educar as crianças do zero. E ele depois perguntou como é que ele deveria fazer isso, e esse senhor, bom gozo, respondeu-lhe, um dia tu irás compreender. E, de facto, ele compreendeu. Foi transformar os meninos da rua, que eram, pronto, na altura que a educação deles não era a melhor, estávamos no tempo de guerra, e ele criou, de facto, essa congregação com os meninos mais pobres e mais rebeldes. E criou ali também futuros sacerdotes, missionários, que foram espalhados por todo o mundo, que criaram, cada vez mais, um pontapé de saída para a grande instituição que foi a instituição saudiana. Estava até a pedir há pouco para ele a se conseguir, e colocar aí uma imagem da Basílica da Nossa Senhora Auxiliadora em Turim. Basílica? Para os nossos esportadores virem a dimensão da obra de uma Basílica que foi criada por Dom Bosco ainda em tempo de vida. Sem um cêntimo, o dinheiro aparecia, não se sabe como. Na altura, Dom Bosco diz que, sabes que, ele dava formação a rapazes no campo da alfeiateria, das gráficas, e ele criou um jornal que ainda agora existe, que é a revista do Tinho Saluziano e o jornal da Imaculada, que existe também ainda, portanto, já lá vão, exatamente, essa Basílica da Nossa Senhora Auxiliadora, se quiseres, podes mostrar imagens na parte interior onde está Dom Bosco. Essa foi uma grande obra que ele criou ainda em tempo de vida. é de facto enorme, com uma qualidade nos próprios pilares em mármore, preto, vermelho, verde, por dentro. Tens imagens lindíssimas e podes ver aí o altar onde estava Dom Bosco nas suas relíquias sepultada aí na Basílica, casa-mãe, digamos assim, de Turim, em Valdeu. Consegues ver aqui as imagens, não consegues, Paulo? Sim, sim, consigo. Portanto, nós temos aqui, então, a Basílica, como se pode ver. Sim, tem aí várias por dentro, exatamente. Mas há de existir aí uma imagem que tens Dom Bosco deitado numa urna de vidro. Numa redoma, sim, numa urna. Ora, portanto, temos aqui... Está dentro do... E depois há um recanto especial dentro da própria Basílica onde tu podes visitar Dom Bosco e pedires e falares com ele. E, portanto, é um sítio onde passam por lá milhares de pessoas durante o ano e onde podem, digamos, admirar a grande obra e a grande pessoa que foi Dom Bosco que está lá para toda a gente ver. hoje é dia 31 de janeiro, é dia de Dom Bosco, dia em que ele faleceu, a 31 de janeiro, é de facto de 1888, é o nascimento de ele foi a 16 de agosto de 1815. Olha, está aí uma das imagens que procuram... Ai, aparece tanta tralha aqui, credo. Pois é. Entretanto, ele faleceu... Portanto, está aqui... Isto é em cera, não é, Paulo? É, não, esta foi uma das imagens que procurou o mundo, esta é em cera. Ok. Esta é em cera, não é original. Ok. Esta procurou o mundo... Mas o corpo de São João Bosco está lá na Basílica? Tu podes ver aí imagens de Dom Bosco dentro da Basílica, onde está... Que é uma imagem parecida a esta visão original. Deixa-me lá procurar. Onde está... Essa foi a... Como eu disse, que procurou o mundo, esteve aqui também em Vila Real nas líquias de Dom Bosco. Ok. Temos aqui então algumas imagens. Estás a ver estas imagens? Sim, estou a ver. Estou no telemóvel, mas estou a ver algumas das imagens. Não, não, eu estou a dizer aqui aquilo que eu estou a mostrar neste momento. Estás a conseguir ver? Sim. Agora vamos lá colocar aqui assim. Consegues ver? Portanto, nós temos... Olha, esta que está aqui a última, é a última das... Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, e depois destes logo, ou a seguir à tua cabeça, nessa... Esta aqui? É a imagem original junto do eu. Esta? Não, a seguir à tua cabeça. Esta aqui? Não, na tua cabeça mesmo. Ah, na minha cabeça. Esta é que está lá em Turim. Esta aqui? E depois, sim, esta, exatamente. Esta é a original, a que está mesmo na vazia de Nossa Senhora Auxiliadora em Turim. Ok. Pode ser apreciada, vista por muita gente. Já houve tentativas para... de assalto e destruição dessa imagem. Mas é uma imagem em cera, não é, Paulo? Também, exatamente. Ok. Portanto, foi... houve tentativas de destruição da imagem, mas, como deves calcular, há um sistema de rotação, vigilância e alarmes dentro da própria vazia e que tem várias câmaras. Claro. Porque é uma obra que é única. Destruindo isso é complicado. Claro, claro. Essa imagem tão real de São João Bosco. Eu quero, de facto, agradecer a ti e aos nossos ouvintes e telespectadores que estão neste momento a ver esta nossa conversa e ouvir porque, de facto, Dom Bosco é de todos, é universal. A teu, a meu, a toda a gente. A obra que ele deixou é, de facto, dos salveanos, mas Dom Bosco continua a dizer que não é dos salveanos, é de todos. É universal. Ó Paulo Jorge, já falaste da gravação do CD e do CD que já está pronto. Exatamente. Eu peço desculpa porque eu estive ali só a falar um bocadinho com o Sr. Fernando Pereira como vi que tu estavas a falar sobre o São João Bosco dado que hoje é o seu dia. Aproveitei para conversar um bocadinho com o Sr. Fernando Pereira fora das câmaras e confesso que não ouvi tudo o que tu disseste. Vou ouvir depois. Portanto, temos um CD, um CD que Paulo Jorge resolveu gravar para homenagear o seu compadre porque tu és compadre de São João Bosco. Sim, muita gente diz assim como é que é compadre se ele já morreu há mais de 20 anos? Pois. É fácil, à altura que eu estava com o meu João que se chama Bosco, o João Bosco nasceu, aliás, antes de ele nascer eu disse sempre, bom, se eu tiver o primeiro filho que seja rapaz vou dar o nome de João Bosco e porquê? Porque o São João Bosco quando tinha um rapaz lá, eu tinha os primeiros rapazes da obra e ele andava a-lhe abriscar com uma rapariga lá da altura em Turim e Dom Bosco disse, bom, eu vi que tu não és rapaz para vir aqui visitar o oratório mas não és rapaz para conseguir continuar a obra, a minha obra. Sim. E portanto, eu vejo que tu andas a-lhe abriscar e quero que tu fiques com essa rapariga que é uma boa rapariga e gostaria muito imenso que o primeiro filho que nascer que desde o meu nome ficava muito contente e isso quando eu era criança quando estava a estudar lembrei-me disso e disse, bom, o primeiro filho que eu tiver também vou dar o nome de João Bosco e assim foi. Entretanto, no dia do batizado o seu padre colocou tudo exatamente lá, a madrinha e o padre divulgou as palavras como fosse o padrinho, ou seja, o padrinho era o São João Bosco por afinidade mas as palavras foram ditas supostamente por São João Bosco mas foi o padre que as disse. Portanto, ou seja, continuou a ser o Dom Bosco o meu compadre por afinidade e a compadre do João porque as palavras foram ditas pelo padre na altura mas difundidas pelo padre que as disse mas a minha presença e espiritualmente estava concentrado no Dom Bosco. Exato. Quis homenagear Dom Bosco por várias maneiras por vários motivos e este já que este ano se comemora em Portugal e no mundo os 200 anos dos sonhos de Dom Bosco como já referi aqui os sonhos que deram o trampolim à grande obra que existe neste momento em todo o mundo. E como Dom Bosco teve sempre uma caracterização muito especial com ele que era a Nossa Senhora Auxiliadora é evidente que nós quisemos também e eu particularmente não sendo cantor mas cantando com a tua ajuda também criar este CD que está aí e muito bem feito muito bem elaborado com uma qualidade extraordinária exatamente está aí com os direitos pagos à Sociedade Portuguesa de Autores e como é óbvio com tudo dentro das normas como manda a lei não é não sei como é que isso se diz e vamos lá vamos lá dizer vamos lá dizer vamos lá dizer uma coisa Paulo Jorge é obrigatório o pagamento de direitos de autor à Sociedade Portuguesa de Autores quando tu não és autor ou quando não fazes parte dos autores e ainda não declaraste a obra à Sociedade Portuguesa de Autores porque há pessoas que às vezes confundem um bocado a lei e não sabem da lei confundem a lei e não sabem que ao serem autores ou ao fazerem parte de uma obra onde é autor pode efetivamente produzir CDs sem fazer um pedido formal à Sociedade Portuguesa de Autores portanto é preciso pois mas há pessoas que não sabem da lei e então acham que têm a razão toda e não sabem como é que as coisas funcionam portanto se tu és autor tu podes produzir se tu és autor desculpa Paulo Jorge tu podes produzir CDs sem fazer um pedido à Sociedade Portuguesa de Autores se tu és autor e queres fazer o pedido podes e deves fazê-lo também agora se tu estás a gravar alguém que não é de tua autoria aí tu tens que fazer o pedido e pagar os direitos à Sociedade Portuguesa de Autores para que esses direitos sejam distribuídos pelos autores mas se tu és autor e a obra é tua tu podes fazê-lo sem problemas exatamente neste caso como obra que depois foi sugerido à Sociedade Portuguesa de Autores porque esse código de barras está oficialmente o código de barras para que é que serve um código de barras vamos lá saber porque às vezes as pessoas também falam sobre o código de barras para que é que serve um código de barras um código de barras serve para inserir num sistema de vendas para que aquele aparelho que faz a leitura do código de barras possa identificar o produto sem ter que estar lá a escrever qual é o produto é para isso que serve um código de barras é tão simples quanto isso porque há pessoas que também implicam por causa do código de barras mas para que é que serve um código de barras para ser picado pelo leitor mais compras que vamos efetuar exatamente é para estar numa loja o código de barras só serve para estar numa loja em que vão picar o código de barras para estar num supermercado ou coisa do género é para isso que serve e o código de barras informa quem adquire qual é o produto exatamente porque está inseriu no sistema o código é digitalizado no sistema informático de cada empresa que diz assim este código tal tal corresponde ao CD tal Exatamente tu se vendes o teu CD para uma loja de discos ou para um supermercado e eles não inserirem o código de barras lá se não meterem o código que aqui está portanto é escrito e não fizerem se não picarem com o aparelho o código de barras ele nunca vai funcionar ali naquela loja não é portanto é para isso que serve um código de barras Pronto é evidente que muitas pessoas me perguntam mas aí no CD tem SPA SPA a sociedade portuguesa de autores e depois diz PJDB o que quer dizer isto até o Paulo Jorge não é um moço Exatamente 001CD que foi a referência que foi dada ao CD e que está devidamente que está devidamente registada na sociedade portuguesa de autores porque é obrigatório fazê-lo dado que as músicas são de outros autores e tem aqui tem aqui também o nome de cada autor do autor de cada música Exatamente Pronto Agora se eu faço se o Paulo Jorge é a voz Tu és intérprete mas neste caso se tu fazes uma canção para Dom Bosco escreves a letra e eu faço a música por exemplo e vamos fazer produção de CDs a título pessoal isso é permitido porque é uma obra nossa essa obra é nossa de nossa autoria isso é permitido perfeitamente Exatamente muito bem esse CD está muito bonito sem dúvida é uma obra que eu destinei e com a tua com a tua mão de obra imprescindível está muito bonito a capa está excelente todo o conteúdo bem também a experiência também obriga a isso não é? Claro até inclusive a própria luz o sol a sair do meio dentre as duas cabeças a minha e a do Bom Bosco está extraordinária foi uma ideia interessante o sonho pode se traduzir através de uma luz que venha não é? foi aquilo que ele teve quando era pequenino veio uma luz e veio alguém que me disse tens de fazer isto vais fazer aquilo portanto é uma luz e está está muito bem concebido foi de facto uma ideia extraordinária está muito lindo muito simples muito apelativo e parabéns também a ti porque também foste o autor deste nosso trabalho em conjunto dedicado a do Bom Bosco sobre o sonho deste ano dos 20 anos a ele estão aqui desculpa Paulo só a interromper-te está aqui a Maria de Louros a falar sobre o código de barras há produtos que vão para o mercado e não têm código de barras o que é que faz a loja que o comercializa? imprime um código de barras autocolante e põe lá dá exatamente igual é igual quando aqui é que veja a original que é melhor muito bem olha eu tenho que terminar eu simplesmente tinha que ter ao meio-dia-mãe porque eu tenho há uma hora o programa de rádio certo e eu espero que com este meu apontamento se fosse útil para muita gente que estava a ver e ouvir rezem pelo menos orem pelo menos hoje um Pai Nosso uma Ave Maria por vós por vós mas pensando em Dom Bosco que Dom Bosco já não precisa de orações o Dom Bosco precisa que se lembrem dele mas rezem cada um que está está a pedir alguma coisa a ele e lembrem-se que ele foi um santo dos jovens um santo dos mais necessitados e um santo que cria muita afinidade ainda hoje tanto com os mais jovens como com os menos jovens quem andou hospedá-los saiba bem o que eu estou a dizer mas continua a ser um santo dedicado a cada um de nós aos nossos desejos aos nossos sonhos também porque todos nós temos os nossos sonhos e quando eles são concretizados nós ficamos muito contentes portanto concretizem os vossos sonhos também que me dão Dom Bosco e aquilo que eu desejo a toda a gente que está neste momento a ver e ouvir Muito bem Sr. Paulo Jorge o programa é de discos pedidos agora à uma da tarde não é? Exatamente é isso mesmo Na Rádio Dom Bosco em 94.1 e 92.1 Exatamente Muito bem Podem acompanhar Muito obrigado Obrigado Paulo Jorge Muito obrigado Obrigado E cumprimentos ao seu compadre Muito bem Está bem? Obrigadíssimo Muito obrigado Tudo bem Obrigado Paulo Obrigadíssimo Viva Dom Bosco Muito obrigado É isso mesmo Ora muito bem Paulo Jorge Ribeiro que é compadre de Dom Bosco o João Bosco é afilhado de São João Bosco Vocês perguntam como é que é possível É possível sim senhora porque como Paulo Jorge disse foi batizado pelas mãos de um sacerdote que falou em nome de São João Bosco